Que legalzinho, que legalzinho, que legal Ô rapaz! Seu Antônio que legal que seu tá, cara! Como é que seu tá? Tudo bom? Rapaz, é o seguinte, eu tô procurando Rosiclê, cara. Você viu Rosiclê? Rapaz, tá em casa, não é que foi nada, é só isso que ele sabe fazer mesmo. Tá em casa? Tá em casa! Tá bom, vou parar, tá bom? Emporre minha borra aí, tá em casa! Que parada, dona Catarina! Que legalzinho, que legalzinho! Ô rapaz! Seu Antônio, como é que seu tá? Que legal, como é que seu tá? Tá tudo bom? Olha só, cara, eu tô procurando, sabe quem é o Rosiclê? É, meu burro! Rosiclê tá onde, Rosiclê? Rapaz, tá em casa aquele condenado, sabe o que ele tá fazendo mesmo? Ele tá em casa? Tá em casa! Tá bom, tchau! Tchau, seu Antônio, rapaz! Que legalzinho! Que legalzinho! Cortou! Que legalzinho, que legalzinho! Seu Antônio! Como é que seu tá, cara? Tudo bom com o senhor, cara? Olha só, eu tô procurando o Rosiclê. Cê viu Rosiclê? Rapaz, tá em casa, dormindo. É só isso que ele tá fazendo? Tem carro, dormindo? Tá bom, tchau, seu Antônio, rapaz! Tchau, Catarina! Que legal, cara! Cortou! Tchau, vou pra casa almoçar! Que legal, cara! Vamos lá! Tá aí, vamos embora! Tchau, vamos embora! Que legal, que legalzinho! Que legalzinho! Quem é esse lugar? Tem mais perto! Tem mais perto! Tem mais perto! Tem mais perto! Eu nem vi isso aí. Não, é mais fácil, mas é isso mesmo. Gravo isso aí? Gravou! Tchau, tchau.